Eu Bebo Sim Tem gente que já está com o pé na cova Não bebeu isto prova que a bebida não faz mal Uma pro santo bota o choro a saideira Desce toda a prateleira Diz que a vida tá legal eu bebo sim, eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Eu bebo sim, eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Tem gente que detesta o pilé que diz que é coisa de moleque Que afageste ou coisa sim Mas esta gente quando está com a cuca cheia Vira chave de cadeia Esvazia um botequim, eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Tem gente que não bebe, está morrendo Tem gente que já está com o pé na cova Não bebeu isto prova que a bebida não faz mal Uma pro santo bota o choro a saideira Desce toda a prateleira Desce toda a prateleira Diz que a vida tá legal eu bebo sim Estou vivendo Estou vivendo Bebida não faz mal a ninguém Tem gente que não bebe, está morrendo Eu bebo sim Estou vivendo Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Eu bebo sim, eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Cuidado pra se morrer!